As lojas estão repletas de opções, muitos produtos e marcas. Quem tem filho em idade escolar já sabe que no início do ano o gasto é com material escolar. Há pouco menos de um mês, para o início do ano letivo em Paranavaí, as lojas já estão com os produtos nas bancas e prateleiras. Este ano, os materiais escolares em Paranavaí sofreram uma grande variação nos preços e os pais sentiram no bolso. Dá muita diferença de um lugar para o outro. E você pesquisou bastante na hora de comprar o material? Já, bastante. A lista do material escolar nem sempre segue um padrão, mas uma coisa são iguais, só pode contar aquilo que é de uso individual do aluno. Começo do ano é sempre aquela velha história. A compra do material escolar dá uma dor de cabeça, mas o segredo é economizar. Mas de que forma economizar? Pesquisando. O PROCON de Paranavaí realizou uma pesquisa em quatro estabelecimentos da cidade e constatou uma enorme diferença nos preços. De acordo com a pesquisa do PROCON, entre os produtos com maior diferença de preço estão o caderno de desenho, a caneta esferográfica e a cola branca, itens indispensáveis na lista escolar. O setor de fiscalização realizou a pesquisa do material escolar para 2018 e a variação foi bem grande. Nós tivemos aí, com relação ao item, alguns itens, a gente coloca às vezes a marca e o menor preço. Com relação ao menor preço, nós chegamos a variações aí em torno de 271%. Então, ela é bem elevada. A avaliação é bem grande entre um item e outro. A recomendação do PROCON para conseguir uma boa economia na hora da compra é pesquisar. Nesse sentido, o que o PROCON orienta o consumidor é que realmente pesquise. A pesquisa é fundamental na economia do bolso do consumidor. A pesquisa é fundamental na economia do bolso do serviço 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 do servi